Falando em tristezas, o Brasil terminou o mês de agosto com uma situação alarmante no que diz respeito a incêndios. A gente vai dar uma olhada que a gente preparou aqui uma tela para mostrar para vocês. Olha só, nosso país passou de 68 mil focos de incêndios agora em agosto desse ano. A gente tem aqui, está em 22, 23, olha que absurdo, 68.635. Mas que dobrou esse número de incêndios se a gente comparar com o ano passado. 23, teve 28.056 incêndios. Essa marca desse ano, de 24, é a pior marca desde 2010. Basta você olhar ali na pontinha, está vendo? 2010 foi o pior ano com mais de 90 mil focos de incêndio. A gente está em 2024 com 68 mil agora em agosto. O pior é que mais de 80% desses focos de incêndio estão na Amazônia e no Cerrado. A Amazônia, que é o maior bioma do nosso país, teve 38 mil incêndios. É a pior marca desde agosto de 2007, toda a região. O Cerrado registrou 18 mil focos, também o maior número dos últimos 12 anos.